Seja bem-vindo, amigo torcedor. Flamengo e Atlético Paranaense decidem a final da Libertadores 2022 neste sábado, no Estádio Monumental. A bola rola a partir das 17 horas de Brasília, em Guaiatil, no Equador. O Flamengo entra em campo para 90 minutos, que podem significar uma das maiores temporadas de sua história. Em caso de título da Libertadores, o ano de 2022 ficará ali no panteão onde já estão 1981 e 2019. O Atlético chega novamente na final de Libertadores após 17 anos e busca o título inédito. Árbitro Patricio Lostal, assistentes para Diego Monfal e Ezequiel Breioski, quarto árbitro Facundo Teles, Var Mauro Vigiliano, Obrigado por ter ficado até o final.